Há uns tempos atrás, eu recebi uma mensagem de um amigo, o Leo Beltrão, ele é o baixista lá do Vitor Clay, convidando pra fazer um show com ele. Eu digo, poxa, super legal, né? Eu tinha recém-encontrado com o Vitor num aeroporto, em algum lugar, eu tinha perdido um voo pra um show que eu tava indo fazer com outro artista, e ele tinha perdido um voo também. A gente acabou se encontrando na fila ali pra resolver o problema e pegar outra passagem. E a gente já se conhecia, porque eu tinha gravado um negócio com ele lá no comecinho da carreira dele. A gente gravou umas músicas juntos e foi muito legal. Inclusive com um baita timaço, tava eu, o Leo Beltrão, que tá com o Vitor até hoje, e o Boquinha, que depois acabou indo pro Rapa e hoje tá com o Marcelo Falcão. A gente gravou essas músicas aí em 2000 e Guaraná com Rolha. E aí a gente teve esse reencontro aí no aeroporto, perdendo o voo. E aí dias depois rolou esse convite. O guitarrista do Vitor, o Heitor, baita bluesman, não ia poder fazer esse show. E aí me chamaram pra ir. Aí eu fiquei super empolgado, né? Me diverti em reencontrar os amigos e tal. E fazer um som que eu curto pra caramba. Sou super fã do som do Vitor Kuei. Mas aí entra uma armadilha que eu mesmo me coloquei. E que eu espero que sirva de lição pra outros músicos aí do outro lado que estejam assistindo essa mensagem na garrafa. Eu fui consumido pelo excesso de confiança. A gente acaba caindo nessa armadilha, às vezes. Que a gente pensa, poxa, eu toco há tanto tempo. Eu sei, né? Eu entendo muito o meu instrumento. Eu entendo de música. Eu vou escutar as músicas dele aqui. Vou aprender a tocar e na hora lá vai sair. Fácil. Na época eu tava sem equipamento. Eu tava com... Eu tinha, sei lá, uma ou duas guitarras. Eu tava tocando mais violão. E eu não tinha pedal. Eu não tinha nada. Eu não tocava guitarra fazia muito tempo. Mas é lógico que eu aceitei o convite, né? O problema é que aí, como eu não tinha equipamento, eu dei uma sacada nos sons que eu tinha que tocar. E vi, ah, beleza. Vou precisar de um pedal de distorção. Vou precisar de um pedal aqui de delay. Não sei o quê. Vou precisar de um au-au. E é isso. Aí eu pedi emprestado pra um amigo. O Caio, inclusive. Caio, valeu. E vamos lá, né, bicho? Naquele excesso de confiança. Resultado. Eu não consegui deixar o som de um jeito que me agradava. Porque eu tava tocando com pedais que eu não conhecia direito. Num amplificador que eu nunca tinha tocado na vida. E tudo bem. O show rolou. Foi super legal. Foi bem legal. Mas eu fiquei o show inteiro incomodado porque eu não tava gostando do som da minha guitarra. Por culpa minha. E aí foi um show, assim, foi muito gostoso fazer o som com eles. A galera é muito gente fina lá. Mas eu me senti inseguro, assim. Tipo, as pessoas iam falar e disseram assim, pô, meu cara, legal pra caramba. E eu meio que não conseguia aceitar o elogio, sabe? Porque eu não tinha achado legal pra caramba o que eu tinha feito. E a raiz do problema, você veja, tá no meu excesso de confiança. Ah, tudo bem. Aprendi, né? A vida é um aprendizado. Vamos lá. Então escuta essa. Passa mais uns tempinhos ali, umas semanas, eu não lembro. Enfim, passa um tempo. E aí o Heitor não ia poder fazer um outro show. E aí me convidaram pra fazer esse outro show de novo. E vamos lá. Reencontrar os amigos e fazer uma sonzeira. E no meu excesso de confiança, fiz cagada de novo. O que aconteceu foi o seguinte, nesse show já tinham umas músicas novas no repertório. Ele tinha lançado um trabalho novo naquela janela ali, entre o último show, né? E aí, olha só que coisa idiota da minha parte. Tinha uma música que tinha um solo de slide. Pra quem não sabe, o slide é um rolinho de vidro que você coloca no dedo e escorrega pelas cordas. Aí ele faz aquele som. Só que aí tem um detalhe. Era uma música... Eu não vou lembrar o nome da música, mas eu vou colocar um trechinho aí pra você sacar. Então, eu pensei... Ah, eu consigo fazer isso daí com um bend. O bend é quando você toca na nota, né? E estica a corda até chegar nessa outra nota. Dá um efeito... Mais ou menos. Meio parecido, mas tá longe de ser a mesma coisa. Mas eu quis engambelar e fazer... Ah, eu vou fazer com um bend. Então eu nem levei o slide. Até porque eu não tinha. Eu tava voltando a tocar guitarra. Então eu não tava tão um dia assim com essas questões mais guitarrísticas. E eu ainda tava sem pedal. Enfim, aí dessa vez eu peguei um processadorzinho de efeitos. Fazia o som, sabe? Mas também não estudei o suficiente. De novo. Eu tava com uma guitarra nova também. Que eu tinha acabado de pegar. Então eu também não conhecia muito bem a guitarra. Inclusive aquela guitarra ali, ó. Essa branquinha. Ela é semi-acústica. Quer dizer que quando você liga um pouquinho de distorção nela. Num palco com volume super alto. Ela puxa uma microfonia desgramada. Só que como eu não tocava a guitarra há muito tempo. Eu não tinha me atentado a isso. E já na passagem do som eu tive esse problema. Uma música que tinha drive lá. Eu já me liguei, né? Putz, isso aqui vai dar trabalho. Mas tudo bem. Vamos lá. Segue o baile. Aí chega a tal da música com slide. Isso na passagem do som ainda. E eu começo a fazer no bend. Aí o Vitor já olhou pra mim como quem diz. What the fuck, man? Aí já veio um técnico ali na hora e falou. Ô, velho. Não tem slide aí? Eu falei. Putz, não tem. Aí ele na hora tirou um do bolso assim. Tó. Aí eu. Tá. Beleza. Obrigado. Coloquei no dedo. E aí eu relembrei. Aliás, eu constatei que eu não sabia mais tocar slide. É difícil, cara. Afinar as notas bonitinho com slide. É mó difícil. No violão, Gustavo Arturi. Enfim, não rolou. Ah, e outra coisa. Você tem que mudar o som. Você precisa de mais ganho. Um pouquinho de distorção ajuda. Um pouquinho de drive. Ou então um compressor, né? O compressor mais forte pra segurar aquela nota por mais tempo. Senão ela morre. Ela desaparece na mix. E eu não tinha esse som precetado no aparelhinho que eu tava usando. Aí lá vai eu pro hotel, né? Antes do show, com o aparelhinho que eu tava usando e a guitarra. E tentando descobrir ali como é que eu faço isso, cara. Como é que eu coloco esse compressor. Como é que eu coloco não sei o quê. Putz. O compressor. Moral da história, não rolou. Não ficou bom, assim. E aí é que entra a parte mais complicada. Nesse show, houveram alguns problemas técnicos. Na hora de entrar no palco, assim, deu uns curtos em algumas coisas. E saiu faísca pra todo lado. Bem onde a gente tava ali. O Vitor tava pronto pra entrar e tomou uma faísqueira, sabe? E ali, inclusive, eu vi o quanto o bicho é safo. Porque nesse xabu que deu, a gente perdeu a nossa monitoração. No show do Vitor, todo mundo toca com monitoração em Near. Onde a gente se escuta por ali, né? Eu tô escutando a banda inteira e o Vitor pelo foninho. Nesse curto aí, nessa explosão que rolou, todo mundo perdeu a via de fone. Mas tava rolando a abertura do show. E a hora que terminou a abertura, o Vitor, com toda a confiança do mundo, bateu no peito e subiu. E foi. A primeira música já era de cara o sol. Explodida, né? E ele chegou arregaçando e pá, e a galera já veio. E a gente tudo sem via de fone, sem se escutar, se olhando. Tipo, meu Deus, e agora? E o pessoal da equipe técnica tentando resolver, né? O cara na mesa de som lá, tipo... E aí tem uma questão muito massa que essa música, o sol, você reparar, a primeira metade dela inteira é só violão e voz. É só o Vitor. Depois do primeiro refrão que a banda entra. Então a equipe técnica só tinha aquele tempo pra tentar resolver. E tem mais um detalhe. O show dele é feito com clique. A gente tem um metrônomo na nossa orelha o tempo todo, pra galera manter uma pegada firme, né? E a gente tava sem esse clique. E o Vitor tava lá, mandando ver a música. Aí a preocupação se tornou. Tá, a hora que voltar o som pros fones, aonde é que vai tá a música? Onde é que vai tá esse clique? Porque esse clique, inclusive, ele é sincronizado com as imagens que passam no telão e com as luzes. Puta, maior complicação. Enfim, na saída do refrão, o fone volta. Vem a contagem do Léo na orelha. Um, dois, três, quatro e bam. E todo mundo entra certinho, cara. O Vitor tocou a primeira metade da música inteira, cravado no tempo, sem nem tá ouvindo o clique. O bicho é embaçado, brabo, como dizem os jovens. Mas a questão é, no meio disso tudo, você fica um pouco desequilibrado também. Você fica meio apreensivo, preocupado com as coisas, sabe? Porque na hora que o som voltou, ele não voltou legal. Porque na passagem de som, você aproveita pra deixar tudo certinho, né? E voltou tudo diferente na hora ali. E aí, o que acontece? Como a banda dele é entrosada pra caramba, só foi. Rolou pra caramba, eles tocaram pra caramba. E eles estão muito seguros do som que eles estão tocando. E eu, de novo, no excesso de confiança burra, não tava assim tão seguro das partes das músicas. E aí, basta o mínimo probleminha pra te tirar do foco e isso esculhamba todo o resto. Ou seja, errei várias partes, sabe? Fiz cagada, fiz cagada. E de novo, por mais que no final do show eles tenham ouvido falar, Porra, foi massa. Eu fiquei assim, tipo, putz, cara, fiz cagada. Eu devia estar ali pra ajudar a segurar a onda, né? E eu, amador pra caramba, acabei me perdendo um pouco por causa daquela situação. Então, o ensinamento é, quando você vai fazer um negócio, você tem que estar com aquilo muito seguro. Você tem que estar muito firme do que você tá fazendo. Você tem que estar no automático já, a ponto de você conseguir tocar e só curtir aquilo que tá acontecendo. Sem aquela concentração na tocada. Porque se acontecer algum probleminha, você perde a concentração e você vai se perder no resto também. Enfim, no final deu tudo certo. Depois do show, no camarim, todo mundo comemorando. Tipo assim, cara, uf, uf. Mas eu, ao invés de sair com essa sensação de, uf, rolou, eu saí com uma sensação de, que merda, não me preparei o suficiente. Não fui profissional, sabe? Resultado do excesso de confiança desse otário aqui. Enfim, tá tudo bem, a gente é amigo hoje, eu sou amigo da galera toda lá. São todos uns queridos. O Vitor é, sim, aquela alma boa que vocês veem na TV. E tá tudo bem. Enfim, era isso. Já sabe, né? Se inscreve, dá o like, aquela coisa toda lá. Porque, pô, me ajuda, tá? Pro YouTube entender que, ah, tem um cara fazendo um negócio ali. Tem um pessoal que tá gostando do negócio que ele tá fazendo. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau.